Olha, a gente destacou no começo do programa e agora a gente traz pra você um assunto muito interessante, principalmente para aqueles que buscam se aprimorar na prática do esporte. Nós vamos falar aqui pra vocês de coaching esportivo. Pra quem não sabe o que é coaching esportivo, nós estamos aqui nos nossos estúdios com um convidado, que é o Herbert Coimbra, ou o Betão, que já tem uma larga carreira, uma larga experiência no mundo do esporte. O Betão, ele foi ex-atleta, treinador de basquete principalmente, treinou no Palmeiras, já treinou na metodista também. E o Betão é o nosso convidado nessa tarde pra falar pra gente um pouco mais sobre coaching esportivo. Tudo bem, Betão? Boa tarde. Boa tarde, Victor. Boa tarde aos ouvintes da Nova Difusora. É um prazer muito grande poder falar de coaching esportivo numa rádio de São Paulo, num momento especial que todos os atletas desejam saber um pouco mais sobre esse novo método, essa nova metodologia que chega pra impactar o atleta brasileiro. Betão, primeiramente, explica pra gente o que é o coaching esportivo? Qual que é a importância do trabalho de um coaching esportivo para um atleta? Bom, imagine você sofrendo pressão de torcida, pressão da sua família, a sua própria pressão por ter que performar na sua modalidade. Principalmente os atletas que desejam e vivem da modalidade, tem a sua modalidade como profissão, seu ganha-pão. Então, o atleta, ele precisa estar muito bem tecnicamente, nos fundamentos, na parte física, mas também precisa estar muito bem na parte mental, na parte comportamental. E o coaching vem agregar um processo que, a gente fala coach esportivo, mas na verdade é um processo de coaching que a gente adapta pro esporte. Eu consigo agregar essa experiência toda, quando eu faço uma sessão com um atleta, eu já sei, porque eu fui atleta a minha vida inteira, eu entrei numa quadra com 7 anos e saí com 38 como atleta, né? Então, eu fui 22 anos como atleta profissional. Então, quando o atleta começa a falar alguma situação pontual dele, a gente já identifica, porque eu como atleta já dei muita cabeçada e já fiz muita coisa boa. E o atleta, ele dá a cabeçada e faz coisa boa. Então, no processo, a gente mostra pro atleta, através das ferramentas, a cada sessão que o atleta faz no coach esportivo, a gente coloca uma ferramenta. O que que são as ferramentas? São perguntas que levam o atleta a se analisar, avaliar, entender qual que é o momento atual dele, por que que ele tá passando, ele tem dúvida, por que que tá gerando a dúvida nele. A gente mostra, ele começa, a gente tenta dar caminhos pra ele visualizar uma nova possibilidade. Ele tem que saber exatamente qual que é o objetivo dele. Todo atleta tem que ter um objetivo, senão ele tá morto. Qualquer pessoa tem que ter um objetivo. Mas como nós estamos falando de atleta, o atleta precisa ter um objetivo muito claro na cabeça. E a partir daí, seguir em direção. Às vezes o atleta não sabe o caminho pra ele chegar naquele objetivo. E as ferramentas, as técnicas de PNL que empoderam muito o mental. PNL é pra quem não sabe a programação neurolinguística. Exatamente, a programação. Então a gente faz o atleta chegar no objetivo dele, atingir mesmo antes de começar a caminhada. Ele tem todas as sensações. E são as sensações que motivam o atleta, seja pro lado bom ou pra frustração. Então a gente começa, desde o início do processo, a gente mostra que tudo é possível, tudo é capaz. E o atleta entende que se ele acreditar no potencial dele de verdade, sentir isso, Ele vai ter novas ações, ele vai começar a ter novos resultados, resultados que ele não tinha antes. E aí vai reforçar esse poder dele que ele começou a ter, que ele começou a acreditar muito mais, ter muito mais confiança em si mesmo. Então basicamente é uma situação de autoconfiança que o atleta desenvolve. Exatamente, também. 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 Mas essa autoconfiança também vem pelos comportamentos, pelas atitudes. O atleta precisa, ele precisa se entender melhor. Eu tenho, no meu processo, eu tenho algumas ferramentas que são exclusivas, pelo menos fui eu que criei, adaptei em várias situações. Depois de muitas sessões a gente testa várias ferramentas novas e a gente passa por ferramentas, por exemplo, de característica. O atleta começa a entender um pouco mais quais são as características dele. Muitas vezes o atleta, principalmente de esporte coletivo, ele acha que ele está sendo egoísta, que ele está sendo individualista e ele não pode ser. E eu tento mostrar para ele que dentro da coletividade existe o individualismo. Uma equipe forte é uma equipe com indivíduos fortes. Sem dúvida. Então, ele precisa estar forte, ele precisa estar preparado, ele precisa se preparar, ele precisa pensar na carreira dele. Então, assim, a gente dá um direcionamento para o atleta entender que o grupo é importante, mas a carreira dele também é importante e ele precisa se desenvolver. Eu falei no começo que você foi atleta, você treinou no Palmeiras e na Metodista, entre outros clubes. Você foi atleta e técnico de basquete também, mas o que você traz dessa sua experiência como esportista para o coaching? Você entende que é fundamental alguém que trabalha com coaching hoje ter vivido o mundo do esporte para conseguir entender melhor como que são as etapas de desenvolvimento mental do atleta? Olha, eu não vou falar aqui que é obrigatório que o coach que trabalha com esportes, que ele tenha que ter sido um atleta profissional. Não, entendeu? A metodologia está aí para ser implementada. Só que certos detalhes, somente quem amarrou um tênis num vestiário com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas lá fora, ele tendo que enfrentar esse público a favor ou contra, ele vai entender um pouco mais, com mais facilidade o que aquele indivíduo está passando, que o coach, que é o cliente, ele está passando. Entendeu? Mesmo dentro de um processo com times, a gente consegue tentar passar uma tranquilidade maior porque você já viveu aquela situação. E você sabe qual foi o resultado quando você pensou de uma forma e quando você agiu de outra maneira. Então, você tenta, eu sempre agrego dentro do processo com essa vivência minha. Hoje em dia, ainda bem que os ex-atletas estão começando a ver a possibilidade de ser coaches de atletas, porque isso é muito bom. O ex-atleta, ele tem que vir para o coaching, ele tem os psicólogos também, tem ex-atleta que é psicólogo, mas direcionando o coaching, ele é diferente da psicologia, porque o coach trabalha do momento atual para um objetivo, para uma meta, para uma melhoria, e o psicólogo, vamos colocar assim, ele trabalha mais conteúdos, principalmente no passado. Mas, eu espero que mais atletas comecem a vir para o coach esportivo, para ter uma massificação e para principalmente os atletas atuais entenderem que o investimento na carreira é fundamental. É, você detalhou muito bem, é importante a gente detalhar isso, para você que está ouvindo aqui o Novo Esporte, nós estamos entrevistando o Betão, que é coaching esportivo, ele é ex-atleta de basquete, ex-treinador de basquete, ele é coaching esportivo. É importante você destacar isso, porque é um trabalho diferente do psicólogo para o coaching, até porque o coaching vem do inglês treinador, ele está treinando, e o seu treinado, digamos assim, é o coaching. Então, assim, você está fazendo uma espécie de treinamento com ele, né? Sim. Você, Betão, trabalha com o atleta individualmente, até é importante você explicar isso para a gente, como que funcionam as sessões. Você faz sessões separadas, você faz uma sessão, por exemplo, se é uma equipe de um esporte coletivo, você faz uma sessão conjunta com todo mundo, é uma sessão separada, e você faz um trabalho específico para cada um, para cada atleta você tem uma diferenciação no direcionamento do seu tratamento? Ótima pergunta, Vitor. Eu comecei a trabalhar com as minhas equipes. Quando eu me certifiquei, no início de 2012, foi quando eu comecei a minha carreira como técnico de base, e eu vi que eu tinha um laboratório nas minhas mãos. Então, eu comecei a trabalhar com as minhas equipes. Então, foi aí que começou o desenvolvimento do grupo. O grupo trabalha toda a ferramenta, mas um ajuda o outro dentro da própria ferramenta. A gente abre para os atletas, às vezes, dar uma opinião, questionar ou validar uma posição de um outro atleta, porque é muito importante, porque, às vezes, o atleta se vê, se coloca numa posição, às vezes, de vítima, ou ele se rebaixa, e os próprios atletas, companheiros, eles falam, cara, você não é assim, você é muito mais. Então, isso também cria um engajamento coletivo ali, aumenta a amizade no grupo, o respeito, isso é muito legal. E eu trabalhei isso na metodista, depois eu trabalhei isso no Palmeiras, quando eu fui técnico da base, chegando até o adulto, eu também coloquei algumas ferramentas para o adulto em momentos pontuais. E depois que eu saí do Palmeiras, foi a hora que eu decidi, eu falei, bom, agora eu vou montar um projeto de coaching, mas eu quero impactar realmente os atletas. E foi aí que surgiu. E o trabalho com os atletas é individualizado. Quando é coletivo e a gente percebe algum atleta que está com maior problema, uma maior dificuldade, a gente dá uma atenção maior. Mas quando é o atleta que contrata o processo, as sessões são online ou presencial, geralmente online, porque eu tenho atleta que faz coach comigo na França, tem atleta que já fez do Japão, em todo lugar do Brasil, dos Estados Unidos. Então, assim, o online facilita muito e a sessão dura em média uma hora e a gente consegue conversar e fazer muita coisa produtiva. Você comentou, se eu não estou enganado, na segunda pergunta, que você tem um método de trabalho que está sendo desenvolvido e que, digamos, é exclusivo. Esse seu trabalho exclusivo, como que ele funciona? Quais são as áreas no atleta que você mais trabalha? E como que essa sua experiência de quadra, o que você consegue perceber no atleta e falar que essa área precisa ser mais cuidado nos atletas? O que você tem percebido que os atletas mais precisam de cuidado, de mais coaching, para serem atletas de alto rendimento? Os sabotadores, sabotadores de performance. Eu sempre dou muita ênfase nos sabotadores do indivíduo. Os sabotadores que estão inseridos dentro da rotina da pessoa, do atleta. Às vezes a pessoa é a própria sabotadora dela, né? Também. Tem a auto-sabotagem e tem os sabotadores que são externos, que são influências, pessoas, ambientes. Às vezes o atleta entra num tipo de ambiente que ele muda completamente a personalidade dele. Ele se sente retraído ou ele se sente eufórico demais e isso também prejudica. Tem muito atleta que já passou no processo que brincava durante o treino. Brincava, ficava de sacanagem brincando e o cara não tem foco. Chega na hora da partida, da prova, o cara não sabe o que foi combinado pela comissão técnica. Isso no treino ele não tem a foca. Isso é terrível. Então, isso só gera uma frustração. Então, assim, os sabotadores de performance hoje, eu acredito que a gente trabalha de 60% a 70%, porque está tudo inserido na rotina. As crenças, crenças limitantes, crenças, como que o atleta lida com a dúvida, com a dor, com o prazer. É muito louco isso, porque o atleta está muito bem. Eu tenho um atleta, eu tenho um projeto dentro do coach esportivo que chama Team Coach Betão. É o acompanhamento contínuo durante toda a temporada do atleta. E eu tenho alguns atletas que estão. Tem um atleta do basquete, está na seleção brasileira. O cara chegou na seleção brasileira, um momento muito legal, ele até fez uma live semana passada. Ele chegou lá e criou dúvida nele, porque ele começou a se comparar com jogadores que já passaram pela NBA. Sendo que era aquele momento, ele tinha que curtir. Curtir aquilo e não se travar. Então, a gente discutiu isso. Hoje até tem uma sessão com ele. É assim, esse acompanhamento também do Team Coach Betão é um acompanhamento que o atleta desenvolve, chega num nível muito legal e se mantém. Esse também é um grande lance do coach. Não é só você chegar num nível muito bom, é você se manter. E você precisa criar uma relação de confiança com os atletas. É difícil você quebrar barreiras, às vezes, com o mental dos atletas, para os atletas se abrirem, exporem o que eles estão sentindo, o que necessariamente está travando esse alto rendimento deles. É complicado você quebrar essa barreira com eles? Victor, o que é legal é a minha linguagem. Porque eu falo com eles como se eu fosse um atleta. Eu vivi a minha vida inteira como um atleta. Então, é aquele negócio. Eu começo a colocar situações, perguntar de situações que, às vezes, as pessoas comuns não sabem que eles passam, entendeu? Então, assim, eu entendo da rotina do atleta. Eu sei como é que é. Então, assim, eu crio muito rápido um raporte, essa confiança. Por exemplo, eu atendo um garoto de 15 anos. Na primeira sessão, ele estava super retraído. Ele não estava querendo se soltar. A gente foi levando, levando. Já na segunda, na terceira sessão, ele estava falando coisas que, fatalmente, ele não fala nem para a mãe e para o pai. Entendeu? Porque ele começa a confiar. Ele vê que não tem julgamento no coaching. Não existe julgamento. Existe uma análise e uma avaliação. Então, assim, os atletas, eles se identificam muito rápido. Eu tenho... Eu me sinto muito bem em falar isso, porque eles se identificam muito rápido comigo quando estão em uma sessão. E, às vezes, uma sessão é suficiente para tirar aquele problema que estava acontecendo e aí destrava e ele segue adiante. Betão, para a gente encerrar o nosso papo, como que o atleta ou equipe, determinado clube, quiser contratar os seus serviços? Como que faz? Passa o seu contato aí para o pessoal, o seu Facebook também, porque é interessante até para o pessoal ver como é que você faz esse trabalho. Você... Eu estou dando uma olhada, inclusive, aqui no seu material. Você faz algumas sessões, inclusive, por Skype. WhatsApp, data e hora marcada, é muito profissional o seu trabalho. Então, mesmo sendo à distância, não há dúvidas, né? Passa para o pessoal o seu contato, quem quiser entrar em contato para contratar os serviços de coaching esportivo do Betão. Passo, sim. Nas redes sociais, Coach Betão. No Instagram, arroba Coach Betão. Facebook é a minha página, Coach Betão, o coach dos atletas. É, coach é C-O-A-C-H. Exato. Coache. Coache, isso. Eu tenho o meu site, que é www.coachbetão.com, tá? Você pode, dentro do meu site, mandar uma mensagem, contratar o serviço, agendar uma sessão, entrar em contato, saber um pouco mais sobre o trabalho. Em 2018, eu vou começar a dar muito mais ênfase e foco para trabalho com equipes, tá? E, principalmente, palestras para equipes, para times, para clubes. A gente já está desenvolvendo esse trabalho aí, que começou agora em 2017. Então, eu estou querendo ampliar esse trabalho para, quanto mais conseguir conscientizar o atleta brasileiro, esse é o meu propósito hoje. São 4 horas e 30 minutos, nós conversamos aqui na Rádio Nova Difusora AM com o Herbert Coimbra, o Betão, que é ex-atleta e técnico de basquete, e hoje coaching esportivo. Betão, a gente deseja muito sucesso para você, que você continue fazendo esse trabalho, porque nós estamos passando por um problema muito sério no desenvolvimento dos atletas no Brasil, e a gente sabe que esse processo de confiança do atleta, esse processo de alguém que está ali do lado dele, dando um auxílio, né? Porque a gente sabe que sabotadores, como você disse, existem em todos os lugares, e ainda mais na vida do atleta, se ele quiser ser um cara de alto rendimento, ou um atleta de alto rendimento, é muito importante. A gente parabeniza você pelo seu trabalho, e a gente deseja muito sucesso, que 2018 tenha ainda muito mais frutos para você. Obrigado, Vitor. Quem quiser conferir, até mais ou menos umas 9 horas da noite, no meu perfil no Instagram, ontem eu fiz uma live com uma atleta de elite de crossfit, que ela está indo amanhã para a Colômbia disputar um campeonato, quem quiser dar uma conferida lá na live que eu fiz ontem, vai entender um pouco mais do processo de coaching esportivo. É a Joyce Rodrigues, do crossfit. Exato. Ela conquistou o quarto lugar no Woodfest Colômbia, que é uma posição de destaque, entre as melhores atletas do mundo no crossfit. Muito bacana. Então, entra lá, também no site do Betão, www.coachbetão.com. Betão, sucesso. A gente se encontra numa próxima. Obrigado pelo espaço, e sempre estou à disposição para falar um pouco com vocês. As portas da casa estão sempre abertas para você. Obrigado, Vitor. Obrigado. 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 Obrigado.